Olá Cruz Maltino, já se inscreve, curte e ative o sino das notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Vascão. Mais de 13 meses após seu último jogo, Miranda voltou a entrar em campo com a camisa do Vasco no domingo, no empate por 1x1 com o Sport, na Ilha do Retiro. Após cumprir suspensão de um ano por conta de doping, o zagueiro reapareceu no time titular improvisado na lateral direita. Miranda participou do primeiro tempo e foi substituído no intervalo. O zagueiro celebrou nas redes sociais o retorno aos gramados, voltar a poder ajudar o Vasco dentro de campo foi uma sensação totalmente indescritível. Apenas gratidão por todos que ficaram ao meu lado durante esse período. Dias difíceis não só pela ausência nos treinos com meus companheiros, mas também por toda circunstância. Confesso que não foi fácil, mas procuro sempre focar em algo positivo que leve minha autoestima para poder atingir meu rendimento máximo, e ontem o Vasco me ajudou a recuperar isso. Estou de volta. Contem comigo, postou o zagueiro. Em setembro do ano passado, Miranda foi suspenso pelo Comitê Disciplinar da Comebol por ter sido flagrado em exame antidoping na partida contra o Defensa e Justiça, pela Sul-Americana de 2020. A substância detectada foi a quem renona um diurético proibido. Os advogados Miranda levaram ao tribunal a tese de que houve uma contaminação de um suplemento que o jogador vinha usando. A Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, Anfarmag, contestou a versão. O produto foi indicado por um médico pessoal, mas não contém substâncias ilegais e teve o aval do corpo médico do Vasco. Em fevereiro deste ano, o Vasco renovou o contrato com o zagueiro até o fim de 2023. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Vascão.